Eu falei, cara, vou fazer sauna. Fiquei um mês fazendo sauna lá. Perdei 10 quilos. Perdei 10 quilos, né? Eu lembro que eu fiz uma sauna. Eu tava esperando o Zero Milho de Moraes naquela época, né? Um dos caras mais ricos do Brasil. E aí que vem também, né? Minha mãe me ensinou a tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Então, eu sempre tratei o Zero Milho de Moraes, mas o cara da sauna tratava do mesmo jeito. Tratava com respeito, né? Isso. É isso aí. Olá, sou o Sandro Magaldi. Eu, José Saliboneto. Salibão. Nós somos autores de nove livros de negócios. Dois a caminho. Dois a caminho. Imparáveis. Imparáveis. Palestrantes. Perturbadores. Perturbadores. Tudo isso. E também temos gestão da manhã podcast, né? Que é a chance que a gente tem de compartilhar as nossas conversas com vocês. E esse é um GA podcast especial. Então, vocês vão fazer que nem não tem a Globo lá. Esse pessoal da mídia que faz os especiais de Natal, Salibão. Nós temos o nosso especial de Natal. Que é a oportunidade de trazer um conteúdo relevante pra você, mas mais informal. Que possa lhe inspirar. E não teria outro tema mais legal pra gente falar do quê? Salibão. Myself. Me and my myself. É isso aí. Como de o Reed McInner, né? Que não era nada humilde. Modesto. Modesto. Um cara modesto. Modesto. Um inventor de Steve Jobs durante 25 anos. Ele sabia muito bem quem é o papel dele, né? E ele dava o cartão dele escrito assim, Reed McInner himself. Escrito himself. Ele mesmo. Sou eu? É o Salibão. O que nós vamos fazer aqui nesse podcast? Um bate-papo com o Salibão. E você vai conhecer. E isso é importante, Salibão. Vem comigo. A base aqui é como o Salibão revolucionou. E essa é a palavra, viu? Revolucionou o sistema de pensamentos sobre gestão no Brasil. Você sabia que isso é fruto do meu parceiro Salibão aqui? Você sabia disso? Então você vai saber. E mais. Vamos... Nós temos pouco tempo, Salibão. Talvez a gente faça duas, três edições especiais dessa. Mas vamos lá. Eu queria que você compartilhasse com a turma os achados importantes. A gente pode contar a história da HCM num podcast, né? Podemos fazer. Não é verdade? A gente, ó. Já tem uma sugestão que a gente vai fazer ano que vem. O do Drucker. E a gente pode fazer da história da HCM. Eu acho uma belíssima ideia. Mas por enquanto... Vamos. É o Salibão. Agora, antes da gente começar aqui... Quero que você fique conosco. Porque aqui hoje vai sair muita coisa boa. Ó. Não deixa de assinar aqui o nosso canal do YouTube. Se você prefere ouvir-nos no Spotify. Pra receber a notificação. Toda sexta-feira temos já podcast. Mas temos conteúdo quase todo dia. Assine. Compartilhe com os amigos. Vão aumentar esse movimento. É fundamental. E mais. Faça seu comentário. Se tiver alguma dúvida aqui do papo do Salibão. Mas assim. Quer sugerir? Qual é o outro tema que você quer ouvir? Que você acha que a gente tem que explorar? Fica à vontade. Olha, já estamos fazendo coisas, né? A gente já... Cada... O Sandrão e eu gravamos aí quatro sessões. Quatro podcasts de uma vez. E um dos participantes falou. Pô, fala... Pega uma empresa, né? Então já incorporamos. Toda semana. Todo mês tem uma empresa. Manda suas sugestões aqui que o Salibão... O Salibão não. O Sandrão e eu ouvimos, né? Até que nem o Regis Maquina. Tá falando na terceira pessoa. Salibão. Muita gente conhece a sua trajetória. Mas eu acho que vale a pena a gente começar do começo, né? Porque no final do dia, você descobre sua veia empreendedora ainda jovem, mas como decorrência de um caminho não tão natural. Porque você começa a sua trajetória pelo esporte. Como que é essa trajetória até você falar, pô, eu vou empreender? Aliás, você já teve alguma carteira assinada em algum lugar? Não, cara, e o pior, Sandrão, você não sabe, eu tô... Você precisa do cartão de trabalho? E agora? Eu preciso atrás de um... Quer que eu te registre? Eu tô agora buscando, tirando um visto pra poder trabalhar nos Estados Unidos sem ser residentes, e eles pediram o meu currículo, Sandrão. Eu não sei como fazer currículo, porque eu nunca tive um... Mas você faz currículo pra todos os pensadores do mundo? Não, mas eu faço bio. Bio. Eles querem o currículo, né? Então eu contratei agora uma moça... Alguém pra fazer o currículo? Pra fazer o meu currículo. Eu pensei que eles iam pedir sua carteira de trabalho, que aí ia dar ruim. Eu não tenho mesmo. Mas vamos lá, começa do começo. Tudo começa com os meus pais, né? Salibão, José Salibijuni, a dona Norma, né? Salibão, um cara de grande poder de relacionamento, um cara amado por todos, assim, um cara de... Networking. Você sentava com ele e falava... Ficava horas. Não era muito networking, né? Não, mas networking naquele sentido que a gente gosta de usar, que é o... O network que a gente tem, ele tem o objetivo. Então, mas lembra que a gente escreveu, peraí, nós escrevemos no nosso livro que network de valor é aquele que você não quer nada em contrapartida. Exatamente. Mas o meu pai era... Né, desse tipão aí, né? Meu pai era relationship. 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 Então, muito poder. A minha mãe, por outro lado, muito competitiva, italiana, italiana durona mesmo, né? Que me botou na linha, né? Até hoje eu ouço os gritos dela, né? Da dona Norma, que me deu muita disciplina, muita vontade de vencer. Porque ela queria que eu fosse... Quando eu nasci, Sandrão, eu lembro dela falando lá na maternidade, Sandrão. Aquelas memórias do apetismo, né? Fala assim, olha, você vai... Você pode fazer o que você quiser na vida, contanto que você seja médico e seja jogador de vôlei da seleção. O resto você pode fazer o que você quiser. Já veio definido o mandato. Já veio com o mandato e tudo. Até mandou até um tag lá. Mas, infelizmente, não fui por esse caminho, mas foi um caminho parecido, né? Foi um caminho parecido que acabei indo pro esporte, mas acabei indo pro tênis, que era a minha paixão, né? E acabei indo pra... Como você começa a jogar tênis, Sandrão? Ah, eu... Assim, mas por quê? O meu vizinho, né? O meu vizinho, ele... Lamberto, ele jogava, né? E aí eu fui acompanhá-lo. Eu tinha 11 anos, 10 anos. Acompanhá-lo no jogo e aí ele foi aquecer no paredão. Ele pegou e me deu uma raquete. Eu saí jogando no paredão, assim, Sandrão. Deu certo? Deu certo, né? Falei, cara, esse é meu esporte. Fiquei louco com isso. É mesmo? Só que os tênis é um esporte muito caro, né? Você precisa... Pra aprender, você precisa ter aula individual, né? Uma aula cara. Você precisa ter tênis, raquete, corda, equipamentos, né? No vôlei, por exemplo, você tinha um tênis e acabou. Você saia todo mundo correndo atrás da bola, né? Tem que ter a quadra no tênis, né? Precisa ter a quadra também, né? Tempo de quadra, precisa ser sócio, pagar o aluguel. Então, é muito complexo, né? E os meus pais não podiam pagar isso. Então, o que eu fazia? Já nasci determinado, né, Sandrão? Eu, com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu ia assistir a aula de tênis dos outros, né? E eu ficava atrás, né? E eu via o professor, olha, bota a perna na frente, vira de lado, levanta a raquete, pega a bola na frente. E eu ficava lá só sacando, e depois saia correndo pro baridão pra imitar o que ele falava na aula dos outros, Sandrão, entendeu? Então, eu acabei aprendendo a jogar tênis sozinho. Minha primeira aula de tênis oficial mesmo foi com o Mário Pérez, um grande técnico, por sinal, lá na Harmonia. Mas aí eu já era duas vezes vice-campeão brasileiro de simples e juvenil, e duas vezes campeão brasileiro de dupla e campeão sul-americano, e tantos outros títulos, né? Então, eu já tava consolidado, né? Que legal. Então, e o tênis é um esporte fantástico, a gente abre muitas portas, né? Eu lembro que eu era... Eu comecei a jogar no Clube Alto de Pinheiros, depois fui lá pro Pinheiros, e depois, com 15 anos, eu não tive herança na minha vida, assim, monetária, né? Mas meu pai me deixou, conseguiu que eu fosse treinar na sociedade de harmonia de tênis, né? Com 16 anos de idade. E aquele clube me mudou, né? Ele me abriu... 16 anos. É, era um clube, assim, de pessoas muito influentes, né? E me colocaram em outro nível, assim, intelectual, sabe? De conversa, de visão de vida, né? Eu consegui... Através do tênis, eu consegui conviver com caras como o Zé Hermídio de Moraes, Antônio Hermídio de Moraes, e eu percebi que, através do tênis, eu conseguia ficar perto deles, né? Entendi. E aí, eu comecei, desde cedo, a entender o que era networking, né? Então, eu, com 19 anos de idade, era o cara mais networkado que existia no Brasil. Isso é todo mundo, né? Através do tênis, porque eu percebia... Através do tênis. Porque, assim, pra você deleitar uma pessoa, né? Eu conseguia fazer isso com uma aula de tênis, ou com uma duplinha, entendeu? Então, eu percebia que o que eu tinha, e eu usava muito bem isso, né? Entendi. E aí, fiz muitos amigos lá no Harmonia, né? Um clube que eu tenho um carinho enorme até hoje, né? E acabei conseguindo uma bolsa pra jogar tênis na Florida State University, na Universidade Estadual da Flórida. Quem me ajudou foi o Cidinho Procopio, né? O Cidinho Procopio Júnior, que faleceu. Primeiro na Flórida. É, primeiro na Flórida, né? E foi bom eu ter ido pra lá, porque numa escola... Naquela época, uma escola mais fraca, né? Mas foi o que eu consegui entrar, né? Inclusive, eu tive que fazer... Eu tinha que fazer um exame de inglês, né? Naquela época, né? Aliás, todo mundo tem que fazer. Que era o TOEFL, né? O TOEFL, né? O Test of English as a Form Language, né? E tinha um score mínimo pra tirar. E eu lembro que eu fui fazer... E o meu inglês era de... Assim, de... O científico, né? Lembra daquela época? Naquela época, tinha científico, né? Eu sabia muito pouco, né? E eu fui fazer o teste. Eu sabia que Deus seria bom. Iria me ajudar a chutar a questão certa, né, Sandrão? E eu lembro que eu... O técnico, né? Eu cheguei na Florida State. Ele falou, olha, você tem um teste que vai acontecer semana que vem. Então, você pode ir. E se você passar, eu te dou a bolsa, né? Imagina, eu sozinho nos Estados Unidos. O dinheiro acabando, né? Eu tinha ido jogar o Orange Ball de Juvenileiro. Era meu último ano. E aí, eu fui fazer o teste, né? Depois de duas semanas, eu tava lá treinando com o time. Ele falou, olha, eu recebi o score. Você conseguiu algo inacreditável. Eu falei, puta, eu passei. Ele falou, não. Você tirou a menor nota da história do teste. Foi zero. Zero. Você não acertou nenhuma. Nenhuma. Ele falou, olha... Mas você devia ter passado. Ele falou assim, o técnico, o Juan Ortiz, né? Ele falou, você tem agora uma chance pra passar nesse teste. E ele falou, vai acontecer daqui a dois meses, né? E aí, eu tive muita sorte, né? Quer dizer, quem procura, a sorte aparece, né? Aparece. Porque, graças a ser um sistema de quarter, né? De trimestre. Eu tinha aquela janela. Eu tinha dois meses. Se fosse por semestre, eu teria voltado ao Brasil e o meu futuro teria sido diferente. Você não ia ter fôlego pra ficar lá. Então, foi trimestre. Ele falou, você tem dois meses pra aprender inglês. Eu não posso mais te pagar, porque você não pode mais ficar na minha casa. Eu acabei de casar, imagina. O cara tinha acabado de casar e eu tava dormindo na sala do cara, Sandrão. Você não imagina... Até hoje, eu lembro das olhadas que a mulher dele me dava todo dia pela manhã, Sandrão. Uma coisa assim, horrorosa, né? Mas era o que eu tinha, né? E aí, eu falei... Eu falei, cara, eu tenho que desenvolver um approach diferente pra poder passar nesse teste. Porque, com aquela coisa de passar, eu começava a memorizar cada vez mais palavras, né? Então, copo, glass, glass. Aí ficava glass, glass, glass. Televisão, television, television. E aquilo lá não deu certo. Eu falei, cara, eu tenho que mudar meu approach. Eu falei assim, eu vou, então, aprender a gramática. Eu vou passar dois meses aprendendo a gramática. É, porque o TOF é uma gramática. A gramática do idioma, né? E aí, eu falei, com a gramática, meus chutes vão ser mais certeiros, né? E aí, não tinha o TOF, porque o TOF tinha período. Aí, eu tirei o Cambridge. O Cambridge, o que é? E eu precisava tirar 70 no Cambridge. Eu tirei 72 com o professor. E você estudou por conta esses dois meses? Sozinho, não podia me dar nenhum nada. Aonde você foi morar? Eu morei escondido num dormitório dos atletas, né? Não, dormitório dos atletas. Não, dormitório dos atletas. Um dos garotos do time. Então, como ele namorava com uma menina no outro dormitório, eu dormia no chão dele, com o travesseiro. E quando ele ia dormir com a namorada dele, eu podia dormir na cama. Eu fiquei dois meses assim. Eu comprei, era o que me restava. Eu tinha 100 dólares. E eu, nesses 100 dólares, já tinha perdido a passagem de volta. Minha mãe gritando, né? Minha mãe queria, onde você está? Volta, né? Você tem que voltar. O exército está atrás de você. Aí, começaram a inventar que o exército estava atrás de mim. Porque queria que eu voltasse de qualquer jeito. E aí, eu tinha 100 dólares. Eu falei, eu vou gastar esse dinheiro comprando 50 dólares de misto frio, porque era o que eu podia comer. Então, eu estoquei dois meses de queijo, presunto e pano. E eu comprei um livro de gramática com os outros 50. E eu estudava, Sandrão, sem brincadeira, 18 a 19 horas por dia sozinho, Sandrão. Um negócio impressionante. E os meninos do time me ajudaram muito também, né? Porque comigo no time mudava a história do time. Mudou a história, né? Mudou a história do time naquela época. O time estava totalmente desleixado, desacreditado, né? Então, eu tive muito apoio, né? E aí, você tirou 72. 72, e aí, eu ganhei minha bolsa, né? E eu lembro, Sandrão, que eu estava nesse dormitório escondido, né? Porque eu não podia ficar lá, né? Então, o cara do time, o técnico falou, você fala com o cara do time, se ele deixar você ficar no quarto, você fica. Aí, falei com o cara que tinha... Não era nem o tênis, né? Um cara muito bacana, o Jeff. E ele me deixou escondido. Só que, às vezes, Sandrão, eu precisava sair do quarto, né? E aí, tinha o... Bedell. Tinha o Bedell lá, que era o... O inspetor. Mr. Pigren, né? Até hoje, eu lembro do Mr. Pigren. E aí, de repente, ele conhecia cada pessoa que morava naquele dormitório. Quando ele me via de longe, ele falava assim... E o Salibão saia correndo, né? Dele, né? Aí, eu saia correndo e o cara correndo atrás de mim. Até eu entrava dentro do meu quarto e ele não percebia qual quarto. O cara, simplesmente, não. Cara, eu fiquei dois meses fugindo do Mr. Pigren, Sandrão. E aí, quando eu ganhei a bolsa e passei no teste, né? Eu queria... Eu falei pro coach, coach, eu queria ficar no mesmo dormitório. Dormitório que tinha piscinas, menina bonita, era coed, né? Coisa maravilhosa, né? Imagina o moleque daquele jeito. E aí, ele falou, olha, então você vai lá, você bate na porta e eu já falei pra você, falei pro Mr. Pigren, quem você é, você bate na porta e se apresenta, né? Eu peguei, toque, toque, toque. Ele falou, number one, que eu ia ser número um do time. Welcome in! Eu abri a porta, ele falou, you. Eu falei, that's me. Eu sou eu mesmo. Nunca vou me lembrar. Nunca vou me esquecer desse encontro, Sandrão. E aí, mudou toda a história, né? E foi jogar pela Florida State. Quando você ficou na Florida, Salibão? Eu fiquei dois anos, Sandrão. Dois anos? Quase dois anos. Puxa. Quase dois anos, né? Depois, assim, eu ajudei, eu tinha duas temporadas, eu podia jogar quatro, só que na segunda, no final da segunda, eu senti que eu não tava evoluindo, assim, no tênis, que eu não tava evoluindo academicamente. A Florida State, naquela época, era uma, considerada uma party school, né, Sandrão? Uma party school, né? As melhores festas da minha vida. Hoje, tá menos, né? Tá mais focado em acadêmico, tudo. E é gozado porque, naquela época, né, eles não consideravam os atletas como alunos, né? Eles queriam que o atleta só fez esse esporte. Isso nos anos 70, né? Não tava preocupado com academia. Não tava. Então, eu via que o meu advisor, né? Todo mundo tem um advisor. Geralmente, o advisor é alguém da business school, é um professor. O meu advisor era o diretor atlético, né? E ele fazia o meu currículo e me dava o que era. Então, era astronomia, espanhol, teatro. Cara, eu fiz assim, o primeiro semestre, o primeiro trimestre, o segundo trimestre. Chegou uma hora, eu falei, cara, eu não vou estudar. Eu falei... Você não vai crescer. Mr. Paddleton, né? Eu falei, Mr. Paddleton. Deve estar lá com Deus, né? E eu falei, eu queria estudar. Não, não. Se se preocupa, só jogar tênis, né? Então, eu acabei jogando um jogo contra a Universidade da Carolina do Sul, onde eu quase ganhei do número um, que era um dos cinco melhores dos Estados Unidos, e eu ganhei da dupla deles. Eu e meu parceiro. E aí, quando acabou o jogo, o cara que jogou comigo, jogou contra mim, o Chris Mayotte naquela época, ele falou pra mim, você tá contente aqui? Ele falou, eu não tô contente, cara. Ele falou, ele falou, dá uma ligada pro meu, pro coach, eu vou falar com ele sobre você. Aí, eu liguei pro Ronsmar, que era o técnico lá da Carolina do Sul, e falei que eu não tava contente e tal, e aí ele arquitetou tudo pra minha saída de lá. Foi uma saída difícil, porque eles não queriam me liberar de jeito nenhum, né? Porque eu era número um no time e tudo. Mas eu sabia que eu ia ter que estar num lugar melhor pro tênis. Pra você evoluir. E um lugar melhor pra estudar. Então, eu com pouca idade, né? Aí, minha mãe enlouqueceu de vez, né? Imagina. Eu, primeiro, fugi do Brasil. Segundo, que eu mudei de escola pra uma família que nunca tinha saído do Brasil, Sandrão. Você imagina eu lá metendo a cara, né? E aí, fui pra Carolina do Sul, e aí a vida melhorou, o estudo melhorou. Mas o bom é que, depois disso, mudou a história da Florida State. Entendi. Eles começaram a cuidar mais dos alunos na parte acadêmica, né? Que é uma coisa só. Cuidar mais do time, ficou outra coisa, ficou mais séria a coisa, né? E aí, Salibão, você evolui no esporte, uma trajetória bem sucedida. Quando aparece essa coisa de empreender na sua vida? Bom, primeiro, eu fiz a faculdade, né? E a minha ideia era jogar tênis profissional depois da faculdade, né? Eu sempre tive esse sonho, né? Jogava de alto... Tava jogando de alto nível, já ganhando de caras que estavam entre os cem do mundo, né? E eu falei, cara, eu vou dar dois anos, mas vou deixar o MBA engatilhado na Carolina do Sul. E aí, quando eu saí da faculdade, duas tragédias aconteceram. Meu pai morreu no primeiro ano do último ano. E meu joelho estourou completamente, eu não sabia mais o que fazer. Mas, mesmo assim, eu tentei, Sandrão. Você tentou? Mas aí, a hora que eu vi que não tava dando mesmo, eu deixei... Já tinha deixado meu MBA engatilhado, fiz muitos amigos, né? Isso que é o bacana do esporte, você faz muitos amigos. Deixei o MBA engatilhado, né? E percebi que eles queriam estudantes brasileiros, né? No MBA, que se chama até hoje Masters of International Business da South Carolina, né? Que, aliás, é o nosso... Estamos há 33 anos em primeiro lugar, Sandrão. Que legal. Nessa especialidade de International Business, estamos há 33 anos. Eu fiz parte do board durante 20 anos, né? Que legal. E agora que saiu um Jim burocrata lá, que ninguém gostava dele, saiu. Agora, talvez, eu me envolva de novo com o programa, né? E aí, eu deixei e eu fiquei dando aula de tênis durante dois anos. Das sete da manhã às onze da noite. No Centro Paulista de Tênis. Porque aí não tinha bolsa mais. Eu tinha que pagar, né? Então, eu ficava 14 horas por dia, seis dias por semana. Nas férias? Não. O ano inteiro, Sandrão. O ano inteiro? O ano inteiro. Eu dei dois anos de aula no Centro Paulista de Tênis pra conseguir o dinheiro pra conseguir fazer o MBA nos Estados Unidos. Então, peraí. Você voltou, ficou dois anos aqui dando aula pra juntar dinheiro pra voltar pra lá? Pra voltar pra lá. Porque a outra eu tinha bolsa. Mas o MBA já não tinha mais bolsa. Eu tinha que pagar, entendeu? E eu fiquei, cara... Era dólar a dólar, Sandrão. E com uma inflação de 5 mil por cento ao ano. Era assim. Ela comprava dólar. Eu sei que eu cheguei lá no Enroma da escola pra pagar. Eu botei um saco de dinheiro pra pagar o negócio, Sandrão. Botei um saco. Lá o cara falou que eu faço aí. Bota no banco. Fazer o quê, pô? E aí, eu consegui e tinha 44 anúncios por semana. Foram dois anos maravilhosos. Muito cansativos, mas maravilhosos. Conheci gente maravilhosa. São pessoas que até me ajudaram depois com o HCM, né? Me ajudaram a começar o HCM. Eu percebi que através do Tênis eu fazia bons relacionamentos. Eu procurei criar mais e mais aquele meu networking. E depois, acabando o meu MBA, eu queria, logicamente, naquela época era gozado, né, Sandrão? Porque era a época do engenheiro, do líder engenheiro, né? Então, os MBAs, eles produziram líderes engenheiros. Pra você ir pras empresas e pra você executar o plano deles. Então, meu sonho era esse, eu sempre gostei de viajar e tal. Então, eu queria trabalhar em uma multinacional pra viajar o mundo inteiro. E eu fui contratado pela Rigeza, né? O West Veico, né? Que é dona da Rigeza aqui. E eu fui no primeiro dia. Comprei meu terninho, levei gravador, não sei o quê. Tudo animado, tá? E cheguei lá. O meu chefe, né? Falou assim, me apresentaram isso aqui, o seu chefe. Ele me chamou na minha sala, na sala dele. Ele falou, senta aí. Eu falei, opa! Opa! Nunca ninguém pra mim falou, senta aí, cacete. Pô, tá falando aqui com o Salibão. Pô, fui 400 da TP, cacete. Brilhei no colo de tênis americano. Ninguém fala pro Salibão. Cara, aí eu percebi que aquela turma que tava lá, não gostou de eu ter sido contratado pelo vice-presidente do Estado do Unido. Ah, foi um bypass, uma carteirada. É, tipo assim, cara. Botamos o cara aí pra chacoalhar aí. E aí, pô, o segundo dia foi assim, o terceiro dia foi assim, o quarto dia, eu lembro que eu andei no shopping center em Guatemi, com o meu terno, assim. Falei, cara, eu passei todo esse tempo dando um duro do cacete. Foi legal, mas, pô, era duro, cara, sabe? Pra passar por isso, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. E aí, eu percebi que eu não queria mais esse ambiente, né? E, logicamente, não são todas as empresas assim. Hoje, mudou completamente, né? Hoje tem um employee brand, né? Tem um employee brand, né? Na minha época, não tinha employee brand. Na minha época, era employee e você que se... Se vire. Se vire, né? E aí, eu não queria... Eu achei que, naquela época, realmente, o ambiente corporativo era mais ou menos daquele jeito. Era bem duro, né? Nocivo. Bem nocivo. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. E aí, eu comecei a ver o que eu vou fazer, né? Então, no começo, assim, eu até tava na sala do clube, fazendo uma sala com o meu amigo Luiz Felipe Tavares, que tinha começado a coca Tavares. Falei pra ele, é, vem trabalhar comigo e tal. Aí, puta, trabalhei, acho que uns quatro meses com ele. Aí, eu e o Harry Ulfer, grande parceirão, aliás, falei com ele ontem, né? Que era meu parceiro de tênis. Dentro do tênis, né? A gente conseguiu jogar tênis de alto nível, mas a gente não deixou os estudos, né? E, na minha época, todo mundo parava de estudar. Todo mundo parava de estudar. E a gente era meio olhado assim, até diferente, entendeu? Porque a gente sabia, né? Os pais sempre botaram a gente na linha, falando que o estudo era importante e tal. E a gente sempre, então, a gente trilhou esse caminho, jogamos tênis de alto nível, né? Aliás, todo mundo se arrebentou. A gente brinca da nossa coleção de próteses, né? Que a gente saía correndo que nem louco pela linha. Não, Sandrão, você não tinha ideia. Aí vem um pouco do... Que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu e o Harry decidimos que naquele verão, que eram três meses de férias, que nós seríamos o número um do Brasil em cada categoria. Ele no 18 e eu no 16. A gente... Ele passava na minha casa com o fusquinha dele, às oito da manhã. Às nove horas a gente estava no Pinheiros. A gente treinava das nove ao meio-dia, fazendo drill, direita, esquerda, 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 um com o outro, né? Depois ele me levava pra casa pra almoçar, né? Aí ele almoçava na casa. Ele passava de novo, duas e pouco. A gente, às três horas, estava na quadra de novo. Jogava melhor de cinco sets. Aí seis e meia ele me levava pra casa e depois passava lá nove da noite e a gente ia correr na USP. Fizemos três meses, Sandrinho. Fui parar no Einstein. Fui parar no Einstein e ele virou o número um do Brasil. Mas aquilo foi muito importante. Até hoje a gente brinca, né? Porque a gente não tinha técnico, não tinha dinheiro pra ter aula. Mas aquele drive, aquele desejo de vencer foi muito importante, Sandrinho. Acho que isso aí não tem escola que ensina, sabe? Por isso que eu digo que é tão importante você colocar filhos com coisas de competição, sabe? Pra levar você pra cima, né? Porque tudo que é dado de bandeja, né? A pessoa não valoriza, né? E aquilo lá começou. E eu, logicamente, né? Conversando com o Harry, o Harry também... Continuou a mídia, então... O Harry fez uma carreira curta, mas muito importante na Bayer. Ele foi com 24 anos, ele era assessor do presidente da Bayer. E aí ele também cansou do mundo corporativo. E aí nós começamos a ver o que nós vamos fazer. Pô, vamos empreender. Vamos fazer um negócio. E é gozado, porque naquela época, nos anos 80, 86, a palavra empreendedor não era uma palavra bonita, né? Nem existia. Nem existia, né? Então, você ter um negócio próprio... Era tipo assim... É que você não conseguiu emprego em lugar nenhum. Então, você virava... Um bico. Era um bico. Não era um empreendedor... Você não era uma startup, né? Não era. Era um negócio pra você se virar. E a gente começou a sonhar grande, Sandrão. A gente começou a sonhar grande. O Harry acabou sendo convidado aí pra um evento onde tava o Edgar Schein, né? E aí ele ligou, né? E falou, o que você acha disso aí? Eu falei, pô, acabei de estudar. Tom Peters, Michael Porter, Felipe Cotto. Aliás, o Felipe Cotto tá vivo, né? Porque o cara tava no livro... Naquela época, quem tava no livro... Não tinha internet. Era um cara que tinha morrido já, entendeu? Então, a gente achou que o Felipe Cotto tinha morrido há 30 anos antes. Mas ele tava vivo ainda. Ele tava vivo até hoje. Ele tava vivo até hoje. Aliás, vou visitá-lo agora em janeiro. E aí, vimos, né? E o Harry era da área de marketing, já tinha mais experiência do que eu. Só que eu já tinha as ideias frescas de gestão. Tinha um network bacana. Ele era o líder de engenheiro ou era o líder arquiteto, né? E, logicamente, veio a Marina por trás pra dar o suporte na parte administrativa, né? Foi muito importante. E, com isso, a gente começou. Logicamente, a história da HSM é outra história, né? Que começou numa quadra de tênis também, né? Que a gente não conseguia... A gente não conseguia os patrocínios o suficiente pra gente conseguir... A gente tinha a ideia do plano de negócio, mas a gente não conseguia nem palestrante, nem patrocinador. E aí, numa aula de tênis que eu dei, né? Eu era professor do Pierre Loeb, um grande joalheiro na época. E ele me convidou. Ele me convidava pra ir pra Barra do Una, né? Pra ir na praia. Era o meu jeito de eu poder ir pra praia. Só que tinha uma quadra de tênis e eu tinha que ficar jogando com todo mundo, né? Então, porra, sabe? Era pesado. Uma permuta. Eu lembro que era dia 31 de janeiro de 1986, Sandrão. Dezembro. Dezembro. 31 de dezembro de 1986. Eu fiquei na quadra das nove da manhã até as sete da noite. Quando chegou sete da noite, cara, assim, calor, assim, 35 graus. Estava esbagaçado. Ele falou, sabe, bom, joga com o meu amigo americano aí, né? Aí veio o americano, né? Ele veio meio um conga, camisa rasgada, tal, né? Uma raquete. Deu pra ver que o cara não sabia jogar. Aí o americano relatou, tal. Eu falei, o cara ficou em prelócio. Eu speak English, tal, porque ninguém falava lá. E aí eu falei, cara, eu vou dar a melhor aula da minha vida pra esse cara. Alguma coisa me disse que eu tenho que fazer, dar uma aula. Cara, em uma hora eu fiz o cara jogar tênis, Sandrão. Pelo fato de eu nunca ter tido aula, eu tive que desenvolver uma técnica muito forte, assim, né? De sentir a bola. De fazer com que... Então, eu desenvolvi uma metodologia muito forte. Em uma hora eu fiz esse cara bater bola. Ele falou, eu jogo tênis há 20 anos. Eu nunca consegui jogar desse jeito. E aí ele acabou a aula e falou, vamos te ver na festa. Não, sim, né? Aí eu cheguei pro Pierre e falei, Pierre, quem é ele? Ele falou, o maior joalheiro dos Estados Unidos. Ele botava a mão assim, né? O maior joalheiro dos Estados Unidos, o Ronald Winston, né? A hora que eu fui ver, o pai dele, o Harry Winston, é uma lenda no mercado de joias, né? No Oscar, toda vez que tem um Oscar. Aliás, com a Netflix, nem sei. A gente falou, na Netflix, nem sei se tem mais Oscar. Tem mais Oscar. E quando vai aquelas atrizes com aqueles diamantes de 20, 30 milhões de dólares, é tudo do Harry Winston. Ele dava pras mulheres usarem na cerimônia. Então, era assim, era um negócio muito grande, né? Aí eu tava na festa. Ele falou, ô, José, impressionante a aula que você me deu. Vamos andar na praia amanhã? Eu falei, agora eu sabendo quem era o cara. Eu falei, vamos embora, né? Vamos embora, né? Porque a gente tava quase desistindo da HCM. Porque a gente passou seis meses e não conseguia patrocínio, não conseguia palestrante. O Cotter falava não. E o Durkert falava não. A gente não tinha escritório, o endereço era a casa da minha mãe, era o sofá da casa da minha mãe, entendeu? O Harry morava num flat e também não tinha dinheiro. Eu lembro que a gente fazia, as nossas planilhas estavam assim na parede. E o dia que tinha, tinha lá o dia da fuga, né? Caso a gente não brequevasse, né? E aí, a gente, nessa andada comigo, né? Ele falou, pô, você, o cara de tanto talento, aí dando aula de tênis. Ele falou, olha, eu tenho um projeto. Eu me contei o teu projeto. Contei o projeto da HCM, o que seria a HCM. Ele falou, você pode estar com o teu sócio na segunda-feira, às 10 da manhã, no Maxud, né? Que naquela época o Maxud era o melhor hotel do Brasil, né? Eu falei, lógico, então vamos lá. Ele falou, pô, levamos um projeto, um projeto, sabe? A gente tinha dinheiro só pra fazer um projeto, um papel. Levamos lá, ele chegou, eu vou ser o primeiro patrocinador de vocês. Deu 10 mil dólares pra gente, 86. Ah, você também precisa até falar. Aí dá uns 70, 80 mil dólares, né, Sandro? O cara deu na nossa mão, Sandro, você acredita? Deu na nossa mão, 10 mil dólares. E aquilo a gente começou a empresa, entendeu? E aí, é outra história. Ó, nós vamos fazer um programa sobre a HCM, mas aqui a gente até vai... Acho que, mas pra dar o gostinho pra tudo. Só quero fazer uma pergunta nesse contexto. Quando a HCM começou a sua trajetória no Brasil, era um Brasil que tinha pouquíssimo... Acho que nem devia ter MBAs, eram pós-graduações. É, não tinha. Nem existia a palavra MBA, Sandrão. Não existia a palavra MBA, não existia, né? Era mestrado na UGV. Ou pós-graduações e tal. E além disso, o conhecimento sobre gestão, como você disse, estava circunscrito aos livros. Exatamente, aos livros. E o Brasil era um país muito fechado. Até porque tinha reserva de mercado. Reserva de mercado, a gente já dava com aqueles carimbeques informáticos, impressora, uma coisa horrorosa, né? Nós éramos pouco integrados ao mundo. Exatamente. E vem a HCM. De novo, a gente vai falar sobre a HCM e tal, mas só pra ter um entendimento dessa lógica, Salibão, como a HCM, ela reinventa, transforma o que o Brasil, eu digo Brasil mesmo, conhece sobre sistema, sistema não, conhecimento sobre gestão e administração? Bom, aconteceu duas coisas, né? Logo de cara, a primeira pessoa que nós queríamos trazer era o Philip Cotter, né? Então eu botei meus professores pra escrever pra ele, todo mundo escrevendo super bem de mim, né? Eu falando com meus professores. O pessoal da Sáfrica lá, né? Demais. A dívida que eu tenho com esses caras não tem limites, né? Que legal, Salibão. Aliás, a quadra 1 tá lá com o meu nome, né? Aí, o nosso desejo era ter o Cotter. A gente tinha certeza que se o Philip Cotter viesse pro Brasil, a gente lotava o estádio. Se a gente tivesse... E a gente tinha feito um plano de marketing aí, vem a genialidade do Harry, né? Que tinha uma... Um background de marketing muito forte, tudo na USP e tal, eu tinha estudado fora do Brasil. E a gente tinha certeza. Aí eu como cara, né? Foi designado como cara de conteúdo, porque eu falava inglês fluente e tal, eu tinha morado lá. E eu, puta, aí com o Cotter, aí com o Cotter, aí com o Cotter. E aí eu falei, pô, já que eu não posso ter o Cotter, né? Eu falei, posso te visitar, né? E aí eu lembro, né? Porque aí veio uma coisa do meu pai, né? De você estar um a um, né? Conexão, né, Sandrão? Eu fui visitar o Cotter, eu fui lá com o meu projeto de venda de patrocínio, mostrei pra ele o que seria a Gai Sema com 26 anos de idade. Ele falou, José, eu não vou aceitar, mas você tá no caminho certo. Quem sabe um dia a gente trabalhe, esse quem sabe ficou comigo, Sandrão. E eu continuo e continuo e continuo e a gente finalmente teve o Cotter. Quantos anos? Ah, a gente teve o Cotter três anos depois, né? Persistência. Três anos depois. Não, não, tem uma lista de convites pro Cotter que você não tem ideia, né? E é gozado. Você quer que eu conte a história do Cotter, não? De como a gente tem? Acho que conta, porque a gente vai falar da Gai Sema, mas só conta essa história que é legal. O Cotter foi um breakthrough. Sim, porque o Cotter representa essa breakthrough. O primeiro evento, assim, os gurus continuavam não querendo vir. Então o único cara que aceitou foi advogado do Ronald Winston, né? O seu patrocinador. É, o advogado dele, que era um cara conhecido nos Estados Unidos, né? Eu falei, mas qual era a dele? Ele falou, o lobby. E, porra, eu com 26 anos, o único lobby que eu sabia era o lobby de tênis, né? É só que era lobby de governo, entendeu? E aí, como o Brasil tava saindo do militarismo, aquela coisa, talvez o tema fosse importante, Sim, 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 democratização. Conseguimos sobreviver, né? Isso a gente deixa pra próxima história. Com mais palestrantes, menos renomados do que... Mas o Cotter era o cara. Você sabia que se você trouxesse o Cotter, ia ter um turning point? Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu cheguei à conclusão que a gente não poderia só viver de grandes gurus, que a gente teria que viver de alguns grandes temas, né? Porque só guru, era meia dúzia que tinha no mundo. E você fica na mão dos caras. Cara, fica seis... Você não pode construir uma empresa em cima de seis caras. Aí eu comecei a procurar temas diferentes, né? E aí que é gozado. Eu tava vendendo patrocínio, eu tava vendendo ticket. Naquela época, eu pegava um ônibus pro Rio pra vender ingresso lá na Coca-Cola. Na Xerox, né? Na Xerox, né? IBM, igreja? É, IBM. Eu ia lá, bati na porta do capacete pro cara comprar um ingresso, né? E aí, quando eu tava no apartamento de um amigo meu, o Zé Martins, e eu cheguei tarde aquela noite, fui tomar uma cerveja e tal. E aí eu cheguei lá, eu sempre tive fascinação por livros, né? Aí eu vi a biblioteca dele, aí eu vi um livro interessante, puxei e caiu um outro no chão. Marketing de Guerra, Sandrão Reis. Caiu um livro, Marketing de Guerra, Marketing Warfare. A hora que eu peguei aquele livro na mão e vi um tanque de guerra na capa do livro, eu falei, é isso. A semântica vai ser diferente, né? A nossa semântica... Você mudou a semântica. A semântica vai ser diferente. A gente não vai mais falar de marketing... Administração científica. Administração de marketing. Gestão de recursos humanos. A gente vai mudar. E eu já tinha sido influenciado pelo livro do Tom Peters, que lá na escola eles mandaram ler o Search of Excellence. Então, a linguagem do Tom Peters é Managed Revolution, Customer Obsession, Disruption. E aquela linguagem, pô, eu tava me deixando, porque a administração de empresa era uma coisa boring, muito chata, né? Boring, clássica. E de repente, a hora que eu vejo o Marketing de Guerra, eu falei, cara, é esse, é esse. Então, antes de eu ter um bloco... Mas a linguagem, né? É, de... As malas diretas. Fazer a... A narrativa... O storytelling. O storytelling mudou. Mudou. Porque agora não era assim. Era assim, uma estratégia do Klaus von Auschwitz, né? Klaus Witz, que ele aplicava de quando ele derrotou o exército, não sei de onde, né? Mudou tudo. E aí, falei, cara, é essa a linguagem. E aí, mudou, juntando a linguagem do Tom Peters, né? Do Robert Waterman. Sim, do Sertiflex. É que eu falei, cara, a gente vai caminhar por aí. Popularizar. Nós vamos fazer a gestão uma coisa agradável, desejável. Isso, isso, isso. E aí, juntou essas duas e, cara, não deu outra, né? Nós fizemos a mala direta. Eu mostrei pro Rari, convenci ele que esse era o caminho. Aí, nós trouxemos o cara, né? O Alris. O Alris. Cara, lotou, Sandrão. Lotou, assim. Lotou. Foi assim. Todo mundo começou a olhar o porro. Porque nunca... Os eventos de gestão tinham 100 pessoas, 80 pessoas. A gente bombou 600 pessoas no evento de gestão, Sandrão. Aí, começamos a ganhar dinheiro, né? 600 pessoas no evento de gestão. E eu falei, acertamos. E aí que eu percebi que a linguagem estava mudando. Então, aí começou o Learning Organization, Execution, né? Customer Obsession, Alta Performance. Eu comecei a botar uma nova semântica aqui no Brasil. Aquilo lá foi... Porque aquilo lá fez... Popularizou. Fez um mercado desse tamanho virar um mercado desse tamanho. Popularizou. As pessoas conseguem entender. Então, esse foi o grande... E aí, só conta o Kotler pra depois a gente contar na primeira do Kotler Boa. Como você pegou o Kotler? O Kotler foi interessante, cara. Três anos, ó. É, três anos, né? E aí... E a gente mandando proposta. Ele não... Não era barato as propostas. Você já mandava uns... Não era barato. E aí, eu falei... E aí, eu falei... E aí, eu cheguei a uma conclusão. Falei, vamos dar uma blefada. A win. Vamos dar uma blefada, né? Vamos mandar uma proposta que a gente... Nem nos sonhos a gente tem dinheiro pra pagar. Mas se ele aceitar, nós vamos dar um jeito, né? Aí, mandamos uma baita proposta pra ele. E a gente viu que ele... Se mexeu. Que ele se mexeu. Que ele acusou. Se sensibilizou. Acusou o golpe. Aí, eu liguei pra ele. Ele falou, olha, eu vou dar... Ele tinha, naquela época, ele tinha... Ele tinha vindo ao Brasil, mas de uma forma que ninguém percebeu. Com a Merck, a Merck, o Associates, que tava aqui no Brasil. Ele falou, eu vou dar dois dias pro cara responderem. Pra eles responderem. Se eles falarem não, e como era uma organização mais burocrática, eles não iam falar sim. Não iam responder. A hora que passou os dois dias, ele falou, eu vou... Ele falou, mas pra confirmar, me liga. E o que eu tava fazendo? Pra visitar os palestrantes dos Estados Unidos, eu trabalhava na academia de tênis do Exército Americano. Não, não, peraí. Você já tinha empresa? Sim. Já há quanto tempo? Uns quatro, cinco anos? Ah, não, não. Já tinha empresa há uns três anos, né? Três anos. Mas tava lá. Mas tava lá. Quer dizer, pra bancar sua estadia nos Estados Unidos, você dava aula de tênis ainda. É, eu dava... No começo da HCM, eu dava aula de tênis à noite, né? À noite. Mesmo no começo da HCM. Pra gente trabalhar durante o dia, né? E aí... Lá nos Estados Unidos. E aí eu, pra visitar o meu amigo Bob Dietrich, ele me mandava a passagem e eu era diretor da academia de verão do Exército Americano, Sandrão. No verão você já ia falar... O Exército Americano, né? O West Point, que é lendário, né? A elite. Eles abriram pra Summer Camps, pras pessoas conhecerem, a molecada conhecer. E eu era diretor do coisa, né? Quer dizer, fazia um part-time ainda pra jogar pra pagar as contas. E aí pegava aquele mil dólares e gastava pra visitar os outros caras, né? Os gurus. E aí que a gente... O Rari foi muito apoiador nessa história porque ele falou, vai lá! Ele falava assim, vai lá! A gente vende o que tiver que vender, mas vai lá! Entendeu? Vai que vai, vai que dá! Esse vai lá que foi fundamental. Porque só tentando aqui por carta não rolava. Então eu gastava esse dinheiro lá. E aí, cara, o Cotter, ele quase tava aceitando. Ele falou, me liga às três horas. Foi no break do meu camp, Sandrão. O verão americano. 38 graus. Bom, eu entro na biblioteca da Academia Militar dos Estados Unidos, que era o único lugar que tinha um payphone, um telefone público. Eu entro com 25 dólares em moeda, né? 25 dólares que você ia botando, né? E eu botando as minhas moedinhas... E falando com o Cotter, ele falou, olha, o pessoal lá da American... American American Society, ele falou que vocês não têm escritório, que vocês não têm dinheiro, que vocês não vão me pagar. Falei, imagina! Falei, olha o barulho aqui no nosso escritório. Eu tava na biblioteca, então tava todo mundo falando, né? Eu falei, eu tô aqui, né? Porque ele nem sabia onde eu tava, Sandrão. E aí, no final, faltava assim... Sem brincadeira, eu tinha 50 centavos, ele não tinha falado sim. E aí, no final, eu falei, a última final, eu falei, Filipe, eu falei, você gosta de jogar tênis? Ele falou, eu adoro jogar tênis. Então, faz o seguinte, ó, tô te pagando isso que eu tô te pagando. E tem mais, ó, se você vier pra cá, nós vamos jogar tênis todo dia, e se você não melhorar 100%, eu vou te pagar o dobro. Ele falou, fechado. Caiu a linha. Caiu a linha. Fechado e caiu a linha. Bom, aí, logicamente, foi um tom mais de brincadeira, né? Sim, sim, sim. E ele percebeu, e aí iniciou uma amizade que já dura aí 40 anos. E, mercadologicamente, quando a HSM trouxe o Cotra, foi um grande evento. E o Cotra é incrível, né? Porque nós trouxemos o Cotra a primeira vez pra um evento. Nós lotamos o auditório no primeiro dia, contratamos ele pelo segundo dia, e contratamos ele pelo terceiro dia. Não tinha mais auditório em São Paulo. Nós fomos fazendo o auditório do Pinheiros, que minha mãe arrumou, Sandrão, minha mãe arrumou, e segunda-feira o clube fecha, né? E as pessoas estavam tentando entrar no auditório, e o porteiro não tinha sido avisado, eles mandavam as pessoas embora. Cara, eu lembro, eu corria na Tucumã e na Faria Lima, que nem louco, assim, interno. Os caras brilham, pegando os caras, o cara de volta, né? Aí foi um turning point. Foi um turning point. Foi aí que a gente, realmente, porque através do Cotra eu conseguia pegar outros caras fortes, né? Mas aí a gente vai falar da história do West Ham, né? Pô, dá vontade de parar, né? Estar aqui com o Rafael, que está com a gente no estúdio. Ficar aqui mais duas horas, três horas. E olha que eu conheço o Alibão já há mais de 20 anos. Parte dessa história eu já ouvi. Mas tudo isso com muita alegria, viu? Muita leveza. É, muita leveza. Eu e o Harry, a gente morria de rir, né? A gente ria da nossa própria tragédia, às vezes, né? Eu lembro que a gente ainda precisava de um dinheiro para fechar, né? E a gente foi lá, através do contato do PR, foi falar com o Gilberto da Caixa, né? Que o Gilberto da Caixa é um cara que está mil anos na frente do tempo dele. Ele fundou o Patrimônio do Carmo em 80 e poucos, né? Era o primeiro condomínio focado em sustentabilidade, Sandrão. Olha como ele tinha essa visão. Um grande amigo, está vivo até hoje. A gente conversa, a gente dá risada sobre isso. Então, aquela venda é fundamental, porque só o dinheiro do Ronald não dava. E aí, eu lembro que a gente foi... Eu não tinha carro, e eu fui no carro do Harry, um Passat, e o para-choque dele arrastava na Avenida Brasil, Sandrão. Juro por Deus. Não, juro pela minha filha. Tenho certeza. Arrastava. E a gente foi lá, nós dois subimos na mesa do Gilberto. Gilberto, calma, calma, está fechado. Calma, está fechado, está fechado. E aí, foi. Até hoje, eu falei... Eu falei assim para o Gilberto outro dia, né? Gilberto, por que você patrocinou a gente? Ele falou, e dava para não patrocinar da vontade que vocês estavam, né? Falei, cara, nunca... Mas olha isso. Ele falou, nunca ninguém subiu na minha mesa. Dava para patrocinar da vontade que vocês estavam, né? Eu creio que é... E eu conheço bem a sua trajetória, né, Salibão? Essa determinação, esse desejo, essa paixão pelo que você faz. Ah, sim. Que estava lá no esporte, né? Sim, sim, sim. É o que te mobiliza e mobiliza as pessoas. Mas eu soube falar não para as coisas que eu não gostava, viu, Sandrinho? Eu fui muito corajoso, né? Muito corajoso. De largar o emprego. Você sabia falar. Olha, você sabe... O tênis, né, Salibão? No quarto dia, eu peguei... Eu fui lá na sala do presidente da Rigeza, né? Era um libanês. E eu cheguei lá para... Tenho 26 anos. Cheguei lá. Eu falei, eu quero falar com o Mr. Town, né? Não lembro o nome dele. Não, não, não. Ele está em reunião. Falei, não, eu estou vendo ele ali. Saí andando, fui atrás dele. Não pode ir atrás dele. Aí eu falei, olha... Eu estou indo embora aqui. Isso aqui é uma empresa muito chata, cara. As pessoas aí me encheram o saco. Pô, me tiraram do sério, cara. Eu não quero nunca mais ver vocês aqui. Ele falou, para! Quem foi que fez isso para você? Eu vou mandar o cara embora agora. Eu te dobro o teu salário agora. Juro por Deus. Eu dobro o teu salário agora. Eu falei, não. Eu falei, não. Para ser desse jeito, eu prefiro dar aula de tênis, mas ficar aqui ou não ficar... Então, é muito importante a gente saber falar não, Sandrão. Eu tenho, desde o meu sucesso, quando eu fiz o meu sucesso, eu tenho o hábito de... Eu aprendo escrevendo e observando, né? Se você pegar na sua trajetória, tem alguns building blocks claros, né, Salibão? Que eu creio que serve como aprendizado para quem está nos assistindo, né? A determinação. Sim. Né? Foco. As referências. Parceria correta, né? Então, e as referências... O Rari e eu, a gente se complementava, que nem eu e você nos complementamos, né? A complementariedade entre os sócios. A gente se complementava muito bem. Lá atrás, Salibão, as referências. Não é à toa que você comenta, né? Que tubarão entra com tubarão, isso não é visto de uma forma pejorativa, não é isso. Mas são essas referências que te alçam a outro patamar. Quando você abre mão, por exemplo, da Flórida, que está em uma posição confortável, você sempre buscou esse outro patamar, esse desejo, essa paixão. É. Até hoje, né? Quando nós fazemos eventos, a gente vive se emocionando. É difícil o evento que a gente tem, que a gente não se emociona e chora, né? Aqui só tem tamanho, pessoal. É. E aí, uma vez, eu falei, pô, hoje eu ia parar de chorar. Eu falei, acho que não, né? Porque é essa paixão que as pessoas percebem e é dessa percepção que a pessoa dava pra não ter patrocinado. E aí, Salibão, pensando em uma questão até mais mercadológica, né, Salibão, uma empresa não existe sem a capacidade de venda. Sim. E vocês, desde o começo, eu lembro, quando você, depois a gente vai contar na história da HSM, quando vocês se dedicam a fazer a primeira revista de gestão forte do Brasil. Sim. A HSM Manager era uma revista porrada. Tinha lá uma meta. Se não vender tantas páginas, ela não sai. Então, sempre a venda precedeu ao investimento e à ideia. Então, vocês se capitalizaram com a venda, né, cara? É. E aí, a própria networking que eu consegui através do tênis, né? Aquilo me ajudou bastante, né? Eu lembro que na HSM, a gente tava começando também e precisava um pouquinho mais de dinheiro, né? E só o patrocínio do Gilberto já cobria quase tudo, mas não tudo. E eu lembro que faltava um pouco e eu falei, cara, onde que é um lugar que eu posso encontrar gente com grana? Era a Sauna da Harmonia, Sandrão. A Sauna da Harmonia. Eu falei, cara, vou fazer sauna. Fiquei um mês fazendo sauna lá. Perde 10 quilos. Isso é a determinação. Perde 10 quilos, né? Eu lembro que eu fiz uma sauna. Eu tava esperando zero milho de morais naquela época, né? Um dos caras mais ricos do Brasil. E aí que vem também, né? Minha mãe me ensinou a tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Então, sempre tratei o zero milho de morais, mas o cara da sauna tratava do mesmo jeito. Exatamente. Travava com respeito, né? Isso. É isso aí. E aí, eu esperando o zero milho de morais e ele não chegava, né? Aí o Fernando Gentil, que é outro grande amigo aí, também empresário muito bem-sucedido, falou, Saliba, vamos fazer uma sauna. Puta, eu fiquei lá quase meia hora com o Gentil na sauna. A hora que eu abro a sauna pra ir embora, eu já tava quase morrendo. Quem entra na sauna? Zero milho de morais. Saliba, vamos fazer uma sauna. Eu falei, vamos embora. Sandrão, eu fiquei 45 minutos dentro de uma sauna, Sandrão. Juro por Deus. Uma hora o zero milho... E eu contando o projeto pro zero milho de morais. Ele falou, Saliba, você tá ficando azul. Tá transparente? Você tá ficando azul. Eu falei, não, imagina, tá tudo bem aqui. Só sei que eu consegui vender um patrocínio pra ele no meio da sauna. Pelado, Sandrão. É isso aí, Saliba. Não nos contem os detalhes, as particularidades, que isso não nos interessa. Mas tinha uma toalhinha. Tinha uma toalhinha. Mas é... De novo, aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Só no dicionário o sucesso vem antes do que... Só no dicionário a recompensa vem antes do que o sacrifício. A gente começa a ver essas marcas todas. Inclusive a HSM. Estarei lá, inclusive. Vou dar uma palestra num dos palcos agora, em novembro, dia 28. Então, quem estiver lá, vá lá ver. Vou fazer um book signing também. Tenho um carinho enorme pelo Reinaldo. Não há dúvida. Pela HSM. Pela HSM. Aquilo que eu cultivei, né? Que eu ajudo. Eu levo muito a sério. Apesar de que hoje eles estão no ar. É outro negócio. Então, eu sempre tive muito carinho, muito amor pelas coisas, né? E sempre procurei criar coisas que eu lembro, né? Dentro desse meu envolvimento com os grandes pensadores. Depois nós vamos fazer no próximo capítulo. Como eu me envolvi com todos eles, né? E todo mundo falava que você julgaria a qualidade de um senhor, de um fundador, cinco anos depois da partida dele. Eu sempre levi isso muito a sério, né? E tá aí a HSM. 37 anos de idade. Transformadora. Com cara de startup. O Reinaldo, fantástico. O Reinaldo, assim... Criando um valor incrível. Valoriza a minha participação. A essência. Trata com carinho, assim, enorme. Vai me levar no palco pra falar que vai ter book signing. Nossa, Sandro. Não precisa falar nada disso. Ele que me convidou. Reinaldo Gama, cara. Reinaldo, tamo junto. Mas não é à toa. Você merece, né, Sandro? Que história, hein? Programa especial. Um presente natal, Sandro. E depois vai ter continuição, né? Vai. Vamos fazer o da HSM, mas depois a gente faz outro. Busque o seu sonho. Não desista. Tente todas as alternativas. Não se deixe levar pelo não. Faça bons relacionamentos. Procure pessoas que te complementem. Porque ninguém sabe tudo. E, cara... E aí a tua chance é 100% não. Mas a tua chance aumenta consideravelmente, né, Sandro? Puta, incrível, Salibão. Muito bom, né? Baita presente, né? Presente de Natal, Salibão. Tamo gravando de Natal. Mas hoje é de Natal. Vamos falar do livro, né? Porque até tinha esquecido do livro. O papo tá tão bom, né, Salibão? Olha o livro que eu tenho aqui, né? Foi o primeiro livro de propósito, sobre propósito. Esse cara é incrível. Eu vi um evento dele, sim. Eu recebi. Joy Rhyme. Joy Rhyme. Ele foi sócio do Jaime Troiano. Do Jaime, é. Ele é da... Bright House. Da Cecília Troiano, né? Bright House. Ele é fundador da Bright House. Bright House foram sócios dele. E eu lembro que... Outro livro publicado pela HSM. É um livro... Por que ele engaja colaboradores? Constrói marcas fortes e empresas poderosas. Ele foi o primeiro cara a falar de propósito, assim, em larga escala. Antes mesmo do... Antes mesmo, né, do Simon Sinek. Sim, sim, sim. Nós vamos falar também, né? Sim, sim, sim. Mas, assim... Isso que é muito legal. Ele traz uma visão de propósito muito forte. O livro que tá publicado em português já tem alguns anos, mas a alma dele continua aqui, né? Recomendo. E por que eu trago esse livro? Porque a minha vida sempre foi movida a propósito, né? Sempre foi movida a propósito. O que me ouvia, o que me ouvia como tenista era poder... Me desenvolver, fazer bolas melhores, ganhar o jogo do jeito certo. Não era o dinheiro que eu poderia ganhar. O que me moveu como uma HSM era fazer coisa, alguma coisa inesquecível, uma experiência para os participantes que eles nunca viram, né? E ter a qualidade do conteúdo fantástica, né? A gente colocava sempre dinheiro como consequência, né? Isso eu tinha muito... Eu e o Rário somos muito diferentes. Até hoje somos muito diferentes. Mas algumas coisas... O propósito lhes unia. Algumas coisas nos uniam, né? A qualidade do atendimento, tratamento do cliente, tratamento das pessoas, a seriedade nos processos, né? E o propósito de estar aqui, né? E eu percebi, Sandrão... No começo era um business, né? Mas depois, quando eu fui entendendo aonde eu tinha me metido com a minha relação com o Cotter, com o Drucker... Eu conheci o Drucker há uns 31 anos, né? Eu percebi que eu estava no meio de um monte de coisa. Eu percebi que eles eram caros diferentes, que eles eram moídos muito mais do que dinheiro, né? E eu tive dois professores que, pô, até hoje estão... Um está no ouvido, o outro está no outro. Eu ouço o Cotter e o Drucker todo dia, cada um. Então, cara, se eu não fizer um bom trabalho, isso não vai. Então, esse livro aqui é muito legal. Boa dica, lembre-se de Bright House, maravilhoso. Bright House, propósito, Joey Ryman. Show de bola, que história, hein? Boa, Salibão, que privilégio estar com você aí na jornada, né? Nesses últimos anos aí, a gente está buscando agora fazer uma outra milha que ela seja tão virtuosa. Novas histórias, né? É gostoso, assim, contar a história do passado, mas eu conto só em momentos, assim, Não, não, mas é valioso. A gente tem que valorizar. Eu gosto de contar novas histórias, sabe? Mas nós estamos contando um monte de novas histórias. Você quer mais, pô? Um monte de livros, cara. Um monte de livros? Onze livros em seis anos, né, Sandro? Não é, meu? Pelo amor de Deus. Dois livros por ano. É isso. Só para a gente se encerrar aqui, não deixe de... Pô, você tem que compartilhar. Depois dessa história toda, você tem que compartilhar. Compartilha com a turma aí. Manda esse programa para quem você desejar. Essa história é inspiradora, mobilizadora, né? Então, eu quero lhe convidar a nos seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, compartilhar esse conteúdo, e faz seu comentário. Você gostou? Fala aí, você curtiu? Eu adorei, né? Quer outro tema que a gente explore aqui? Dá sua sugestão, sempre é um privilégio ter você conosco. Sabe bom? Que história, hein? É isso, André. Estamos juntos, cara. Que programa. Estamos começando, cara. Oxi, ó. Presente de Natal para você, para você ter uma inspiração, é... Nesse período tão relevante, né? Que a gente se volta a nós mesmos, no espírito. Natalino está aqui, ó. A nossa inspiração. Minha maior referência. Valeu! Um abraço. Até a próxima. E vai ter HCM ainda, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri